Música Por que come os pregos? Pra ver quantos idiotas perguntam isso Então por que pô? Eeeh Hahahaha O que funciona que eu não põe os pregos na boca Que depois eu engole eles Olha isso é uma boa mentira Mostre pra ele Como pode, né? Eu não te bato mais porque eu... Olha Kiko Só me dá aqui, meu Ainda bem Cis Cis, o que? Posso comer o ovo A quem deu permissão? A galinha Tu gosta, hein? Ela não disse que sim Mas também não me disse que sim Ah, sim, né? Olha, seu madrunga Não é que tipo se recosentrando os sapatos dela Não, Kiko não MAMÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÉS O que foi, meu tesouro? Eu botei um ovo Ora, mas então você me chama aqui só Como pode, né? Mãezinha, olha Hihi Sei quem é o responsável por essa porcaria Tome seu Cara de pau Vamos filho, não se misture com essa talha Se estalha, talha Mãezinha, olha Me empresta seu martelo? Claro que não! Este martelo é pra trabalhar? Mas eu não tô querendo pra brincar. Tá batendo... Ah, bom, pega. Ei, Chaves, peraí! Imagine bater no cuqui com isto? Olha aqui, Svash, a vingança nunca é bosta! Ela mata a alma e é envenena! Que está fazendo aí? Seu chatrotatice pra não despegar os olhos desse sas... Oi, oi, oi! Chaves, você não viu o Seu Madruga? Cara de pau, vi lhe trazer esse humilde sapato! Para que cada vez respirar esse delicioso perfume se lembre de mim. O senhor não quer entrar pra tomar um cafezinho? Não iria incomodar? Ah, de jeito nenhum, um passe por favor! Depois da senhora. Pedi o Seu Madruga pra consertar os meus sapatos e ele se mandou daqui sem nenhum... PINGAS! O que você acha? Bola! Graxa? Prego! Almôndigas? Bosta! Porcarias! Acho que eu vou embora! Que isso? Mamãe! Cis! Já sei! E além disso ele queria trocar as culé essas porcarias sochas! Olololol, olol, 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 por favor! Lembre-se que a vingança nunca é bosta! Mata a alma e é envenena! Vagabundo! Calha! Calha-se! Cifra-se! O professor girafa é tento da casa! Tô-tô-tô-tô-tô! Tchau!